o senhor da assistência jornal de uma brinda o senhor presidente jornal de tudo vereadora já eu peço a senhora que tu visitar o presidente da sua santa semana anterior na sexta-feira a pena que tivesse feito conhecimento do que estava sendo feito e do que devem ser feito agora no mundo no último ano ao decorrer ainda verde porque eu fui um que acompanhei todo o processo do novo contrato com a força então tem o direito de fazer cobrancos ao nosso presidente da santa para que as obras venham a acontecer no nosso município de o projeto já está quase praticamente em fase terminal do primeiro centro de tratamento do bairro da para dar início a essas obras logo em seguida não não tem nenhuma obra mas em fase terminal no centro de tratamento está sendo feita esta via alternativa ali no riozinho acho que os vereadores já viram no rádio devem ficar pronta em 15 dias em mais ou menos 15 dias já vai estar vindo água do rio para 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 a barragem e vou dizer uma coisa não queremos defender nada absolutamente não eu tenho que defender a sociedade mas nós a última seca que deu desse tamanho ainda em menor proporção do que essa só em 1945 ainda com uma proporção menor do que essa negócio está lá no penótese para quem quiser ver aonde que uma pessoa escreveu lá aonde que estava o bico da água em 1945 está ali na mão próximo da Ponte do Renato está lá que tinha chegado aquele lugar então o ministério de Cristo ensinou uma pedra de 1945 a água esteve aqui a maior seca registrada até hoje foi aquela de 1945 hoje está mais de meio metro abaixo daquela marca então nós estamos acredito que uma das fechas maiores praticamente eu acho que registrada no Brasil essa de agora então ela está muito maior do que aquela de 1945 é claro que já teria que ter que existissem os investimentos mas eu não acho que eu não faço de eu ter acompanhado o projeto votado a favor do projeto da Cortana então eu vou cobrar eu vou lá e toco pelo diretor da Cortana e ele com muita responsabilidade do novo diretor da Cortana disse assumir a Cortana parece-me que nos piores momentos sou o princípio de uma carreira mas deu pra mim vai ser um desafio nos melhores momentos da minha carreira porque eu assumi a Cortana a Cortana com essa com esse problema que está hoje diante da FIPE diante do Dona Mãe do problema de natureza fizer um desafio pra mim que eu quero mostrar que tenho capacidade para ser gerente da Cortana e quero dar o máximo de mim para que a sociedade de Bacaria isso foi o que o vice-diretor do presidente da Cortana de Bacaria na sexta-feira pela tarde eu fui lá pra mim ver como é que estava o andamento dos projetos do centro de tratamento e o que estaria sendo feito e de que prazo que já iria começar a virar uma via alternativa para Cortana ele me disse as obras em 15 dias vão estar praticamente concluídas pra virar pra virar pra partir de captação então isso que foi o que o gerente da Cortana colocou na sexta-feira a tarde